Música Mais um cuzão falou de mim, pronto pra untar seu dedo Fala do som, fala do estilo, fala do seu preconceito Eu tô cagando o que cê pensa, não vim pra te agradar A banca nervosa, apetitoso, LF vai rajar De Mike pesado, não pago comédia, os bico filmando, entrando em danger A saga pesada na cena, tremendo os alto-falante Pique de Tyson, mostro bem louco, causando seu pesadelo Levada letal, somente mil grau, que narra mais um roteiro Se a selva de pedra ficar ligeiro, eu furo o olho da serpente Passando o conhecimento, que é pro despertar da mente A traca nervosa que toma de assalto, chamo de R.A.P Eu sou cangueiro original, objetivo de extravas PT Fuja das sombras, fuja dos Nike, se livrar das trancas Rimo frenético, pesado, os bico que põe na balança Essa é a lenda que o som gangsta não morre Sou periférico até o osso, enquanto a caneta escorre Até o último grau, o peso que te incomoda Nos pico atrás da lata, não se incomoda comigo Ideia, raciocínio, rima e te apavora Sou de paz, mas vou pra guerra, se assim precisar Embaçado, né ladrão? Embaçado, né ladrão? Pau no seu cu, aí seu verme não corre comigo Quem é minha queda se distrói, distorce porque é falido A treta que planta, tu colhe o que planta e o verbo É pesado, sou LF, não pago madeira Pus pipoca, arrombado Bate pesado, segui a saga, não faça minha caveira Segunda parte da missão, o gangsta segura as tretas Até o último grau, o peso que te incomoda Nos pico atrás da lata, não se incomoda comigo Ideia, raciocínio, rima e te apavora Sou de paz, mas vou pra guerra, se assim precisar Embaçado, né ladrão?